Os pontos baixos saem da sala. Bando de suas técnicas de defesa principal. O princípio, o terceiro vai atacar. Baixa a frente. Primeiro, primeiro. Já. Sim, sim, raia! Primeiro, dois. Já. Sim, sim, raia! Primeiro, três. Já. Sim, sim, raia! Sim, a frente é voltado. Baixa a frente. Um. Sim, raia! Sim, raia! Sim, raia! Três. Sim, raia! E vai ter mais uma vez, mais a frente da direita. Preços para a ataca. Tchá! Sim, raia! Sim, raia! Sim, raia! Sim, raia! Sim, raia! E o terceiro vai atacar. Tchá! Sim, raia! Sim, raia! Sim, raia! Sim, raia! Sim, raia! Sim, raia! Vamos pra frente. Sim, raia! Sim, raia! Somos voadores Feast, 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 Feast!